Cinco youtubers capturaram o Shin Sonic, gente, eu não sei aonde, tá? Não me contaram. Eu vim aqui ver essa fofoca, esse babado aqui, gente, junto com vocês, no canal do GG, acho que é isso, GG. Bora lá pra ver o que o GG descobriu. Mas antes, vocês já sabem, né? Já deixa seu like, se inscreva nesse canal pra ter vídeos todos os dias aqui. Cinco youtubers que capturaram o Shin Sonic por câmeras do drone. Lembrando que esse vídeo não contém jumpscare. Jazz Ghost havia ido jogar o seu jogo do Sonic tranquilamente quando, de repente, ele foi surpreendido. Sempre acontece isso, né? Sempre uma pessoa tranquilamente quando chega um monstro pra atacar, né? Surpreendido. Ele não esperava que esse jogo fosse super assustador e envolvesse coisas que ele nem imaginava. Ele estava jogando tranquilamente o jogo do Sonic quando, de repente, aparece uma coisa que surpreendeu a todos que estavam assistindo o vídeo. Até... O quê? É mesmo ele que fez ele ficar com muito medo. O Sonic ficou completamente parado e até ela começou a chiar. Quando, de repente, ele não esperava por isso. E isso aconteceu. Jazz Ghost ficou com muito medo porque ele não esperava que o... Gente, pra esse moço aí, ó, ficar com muito medo que algo aterrorizante vai acontecer ou ele viu, né? O Sonic fosse até a tela. Tô até olhando aqui pros lados pra ver se não tem nenhum bicho aparecendo aqui na minha casa também. Logo após isso, ele foi jogar outro jogo do Sonic. E ele viu que o Sonic estava completamente diferente. Não era nada do que ele esperava. Por? Gente, gente, esse Sonic tá cada dia pior. Esse daí não é o Sonic X-Apps, não, meu filho. Esse daí é muito maior. Nós podemos ver é que o Jazz Ghost ficou totalmente assustado com tudo isso. E ele não sabia o que fazer. Tanto que depois disso, ele fugiu porque ficou com muito medo. Mas não adiantou. Porque o Sonic conseguiu pegar ele. Até eu tô com muito medo. Olha aqui o tamanho do bicho, gente. Que feio. De primeira história, nós temos a história de um youtuber que foi até uma floresta pra poder desvendar o mistério se havia mesmo o Shin Sonic. Ele colocou um drone e começou a ver pra ver se encontrava alguma coisa. Será que ele vai encontrar alguma coisa nessa floresta? Porque vocês sabem, né, gente? O drone dá pra voar aonde a gente quiser. Dá pra gente ir aonde quiser com ele. Estava tudo bem. Até que em um certo momento, ele viu uma estrada. E nessa estrada, ele achou que tinha uma coisa muito estranha. Quando viu um carro de golfe passando. Um carro? Gente, o que é isso aqui? Ele viu um monstro azul, gigante, com mãos assustadoramente grandes e acabou pegando este carrinho de golfe. Desde então, ele começou a ver que poderia... Minha gente, ele comeu um carro e a pessoa que tava dentro. ...ser o Shin Sonic na floresta. E aí, o que você acha disso? Será que realmente o Shin Sonic apareceu nessa floresta para este youtuber? Em outro momento... Eu não quero mais acampar em floresta, não. Vai que esse bicho de boca gigante, de monte de dente, esteja lá. Ele também foi até um outro lugar porque ele viu rastros do Shin Sonic. Ele achou muito estranho tudo isso. Ele foi ver se realmente tinha acontecido ou se foi apenas um engano. E quando ele viu, ele tinha visto o Shin Sonic novamente. Gente, esse Shin Sonic... Ele come humanos, ele come objetos também, gente. Ou fizeram esse bicho no laboratório, é? De segunda história, nós continuamos com este youtuber que estava na floresta. Basicamente, ele resolveu voltar nessa floresta novamente porque ele não estava acreditando no que tinha visto. Ele foi tentar, de novo, encontrar o Shin Sonic para ter mais evidências e provas de que realmente ele tinha aparecido. Então, ele foi buscar o Shin Sonic novamente. Ele estava em outros lugares da floresta, quando, de repente, estava tudo super tranquilo. Até que... Muito tranquilo, até demais. Ô filhinho, vai embora daí, senão você vai ser a próxima... Que ele viu uma coisa totalmente estranha. E ele não esperava que isso fosse acontecer. Ele estava andando bem tranquilo na floresta, com o seu drone, procurando para ver se encontrava alguma coisa. Até que, de repente, ele vê um monstro super assustador, gigante e azul, atrás das árvores. Ele não sabia o que era aquilo, mas ele poderia ter a certeza que era o mesmo monstro que havia aparecido para... Gente, ele é muito grande. Ele é muito, muito mais alto do que essas árvores. ...para ele antes. E isso causou muita intriga nele e nas pessoas que viram este vídeo. Pois disso, ele postou nas redes sociais, para poder ver o que realmente tinha aparecido para ele e que ele não estava mentindo. Então, ele ficou super assustado. Mas, ele não parou por aí. Gente, se ele contar isso, o exército vai lá, vai acabar com essas matas até achar com esse bicho Shin Sonic. Vai acabar com tudo ali, gente. E os outros animaizinhos também vão entrar no meio, tadinhos. Ele também tentou procurá-lo novamente. Como eu havia dito, este youtuber não parou por aí. Depois, ele tem encontrado Shin Sonic na floresta... Nesse alto do campeonato, não existe mais nenhum bicho nessa floresta, né? Porque esse monstro aí já devorou todos eles. ...floresta duas vezes seguidas. Ele viu que ele havia desaparecido. Ele não conseguiu rastros de onde ele foi. Ele achou muito estranho, pois não sabia aonde tinha ido o Shin Sonic e aonde era o paradeiro dele. Então, ele resolveu procurar por mais um pouco, para ver se ele encontrava pela terceira vez e comprovava que realmente o Shin Sonic estava ali. Então, ele continuou com o seu drone, até que de repente, ele viu uma coisa estranha. Ele chegou em uma parte da floresta, onde tinha meio que um esconderijo. E aí, ele viu uma coisa se aproximando, até que de repente, ataca a câmera. E o seu drone é capturado. Mas conseguimos ver claramente que o Shin Sonic havia aparecido. Caraca, ferrou! E aí, o que você achou dessa história? Muito assustador, não é verdade? Depois dessas imagens, nós podemos ver... Muito assustador! Claramente. Este bicho gigante, com olhos vermelhos. O corpo todo azul. É praticamente uma floresta dentro da cidade, né, gente? Porque a gente vê a cidade aqui. Então, esse bicho está muito próximo do ser humano. Então, esse bicho está muito próximo da cidade. E ele gigante, meio monstruoso, monstrengo, meio estranho. O que você acha que pode ser este monstro? Bom, eu chuto que seja o Shin Sonic. E pela... Eu não quero nem saber quem ele é. Me pericorde aqui mesmo. Mas a gente já sabe quem é, né? Nas imagens, nós podemos ver que realmente se parece muito com esse monstrengo super assustador. E ele capturou a câmera deste youtuber. Deixem aí nos comentários. De quarta história, nós temos a história deste youtuber que é muito fã do Sonic. Ele acompanha todos os jogos do Sonic. E depois que ele descobriu que havia uma floresta nos Estados Unidos. Onde, por exemplo, podia aparecer o Sonic. Ele ficou... Caraca, será que esse Sonic, ele está bem próximo daí, gente? Ele vai devorar essas crianças também, né, gente? ...muito entusiasmado para poder ver se realmente isso seria uma verdade. Então, ele resolveu pegar o seu drone e ir até esta floresta. Que era acompanhada de muitas coisas. Como, por exemplo, pistas de skate. Uma escola. Pistas de basquete. Na verdade, pistas não. Quadras de basquete. E muitas pessoas estavam por lá. E ele achou meio estranho porque acho que não apareceria o Sonic nesta área. Mas aí ele se engana. Ele foi até um outro lugar. E viu o Sonic aparecendo correndo. E isso fez ele ficar muito chocado. Até que ele viu novamente. E o Sonic estava muito rápido. Ele foi até uma... Mas esse daí parece o Sonic X-Tape. Será que é ele? Mas esse daí parece muito o Sonic... É... 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 Isso é muito assustador, né, minha gente? Já pensou se existisse mesmo esse Sonic do mal? Eu espero que não exista. Ou se realmente era só uma ilusão. Mas não. Ele continuou vendo todas as quadras, vendo que tinham pessoas por ali, super... Só que lá pra aqueles lados, lá dos Estados Unidos, se você mora aí nos Estados Unidos, aí por aí, eu tenho certeza que acontece muita coisa estranha aí, hein? Eu... Tranquilas, sem nem saber da existência do Sonic. E aí, quando ele menos espera, o Sonic aparece pra ele. Ele foi até um lugar que estava totalmente deserto, sem a presença de nenhuma pessoa. E foi aí que ele viu o Sonic aparecer novamente nas câmeras. Ele viu que muitas coisas podiam estar super estranhas, porque o Sonic estava brincando na quadra... Ah, mentira, gente! Você acha que se o Sonic tivesse aparecido na quadra, um bicho desse tamanho, as pessoas ali não iam ver? E aí, todo mundo sai correndo e gritando. Eu ia ser uma dessas. Junto com as outras pessoas. E isso causou muita estranheza. Deixou ele totalmente sem entender o que estava acontecendo. Bom, o que você acha disso? Eu acho que isso daí é montagem de alguém pra deixar você com medo, meu filho. Isso é muito estranho. Ele foi... Eu acho que é alguém que colocou uma fantasia pra trollar alguém. Outro lugar que estava completamente abandonado também, e ele encontrou o Sonic. O Shin Sonic estava bem ali, passando pela tela do drone dele. Ele não estava acreditando porque o Sonic não costuma aparecer em lugares que tem muito movimento. E aí, moço? Desenrola a história! Mas, ali, naquele lugar, o Sonic apareceu. E aí? E aí? O que você acha disso? Isso é muito estranho. Ô, bichinha! Essas evidências são realmente muito assustadoras. E mostram que o Sonic estava completamente malvado. Ele não estava só malvado, né? Ele estava totalmente perdido, doidinho. Gente, eu acho que é alguém trollando, gente. Mas, pra aqueles lados lá dos Estados Unidos, aparece muita coisa estranha. Tudo pode acontecer lá. O que vocês acham? Deixa a sua teoria aqui pra mim. Que coisa mais doida! Cada hora aparece um bicho diferente, né? Agora, esse Sonic e Shin Stamps, olha. Gente, muito obrigada por estarem aqui comigo. Já deixa nos comentários o que vocês querem que eu reaja pra vocês aqui. E beijinhos! Tchau!